Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que vocês estão aqui conosco, rezemos juntos a novena de Pentecostes, composta por Helena Guerra. Oração inicial, ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, porque crias nossas almas e também santificas nossos pensamentos e afetos com Tua santidade. Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude. Enquanto vos honramos com esta devoção, visita com Tua suprema graça o nosso coração, para que nossas orações subam agradáveis a vós. E do céu, deça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias. Amém. Meditação do sétimo dia Ó Divino Parácrito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre Espírito, vida, graça, amor. Melhor ainda, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus, certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõem à graça divina, que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará a uma criatura da terra, ajuda e força para viver, segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual, com força e suavidade, conduz as almas ao santo viver, a que nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que ele é princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e ajuda para a nossa santificação. É de fato ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele trípice germe do mal, que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É ele que faz o olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras às nossas ações. Na verdade, o divino Espírito cumpre conosco aquela promessa da Sagrada Escritura. Vos darei um coração novo e um espírito novo. Vos tirarei da vossa sepultura, isto é, do mortífero estado de culpa. Vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Oração final Ao prometido Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente na unidade da Mãe Igreja todas as igrejas divididas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, fazei-nos novas criaturas de coração novo, e assim renovareis a face da terra. Unidos em oração, com plena confiança, clamemos Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E renova a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E renova a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E renova a face da terra. E renova a face da terra.